Essa daqui é a lace meca. A lace meca, ela é uma lace front, simula os fios saindo do couro cabelo em toda a parte da frente, tá vendo? Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá vendo? Acabamento de lace na nuca. Também vai entrar no Black Friday. Também vai entrar no Black Friday, tá? Anota aí o nome de cada modelo, viu? Tem umas três peças dela. Ó, três unidades apenas, tá, meninas? Lace meca. Lembrando que você consegue fazer repartição pro lado que você quiser, tá? Ó, como ela é uma lace que tem uma tela bem grande, ó. Então, Kelly, a Martina, ela é jogo livre pra todos os lados, mas ela não mostra couro cabeludo porque é uma peruca tradicional, tá? A única que simula os fios saindo do couro cabeludo, assim, ó, é a lace. Por isso que os valores estão diferentes, tá bom? Vamos lá, meninas. A meca, ela tá entrando na promoção agora, tá? Uma lace front com uma tela bem grande, tá? De R$1.350 por R$1.200, tá? De R$1.350 por R$1.300, ó. Mais um modelo bem legal pra você usar no seu dia a dia. Os cachinhos são cachinhos, ó, mais crespos, né? Mais fechadinho. Aí você vai finalizar de acordo com o seu gosto. Tem como deixar volumosa como ela tá, mas também dá pra você diminuir mais o volume, tá bom? Tá vendo?